Duas notícias boas. A primeira é que viramos queridinho do Abel Ferreira, olha a nossa moral, tá instalando, tá ótimo né, vamos deixar assim, vamos continuar fazendo nosso trabalho pra ganhar ainda mais se possível né, não dá pra ganhar aqui no jogo, vamos fazer de conta que a gente ganharia mais. A segunda notícia boa é que abrimos mais um espaço aqui ó, pra botar mais um playstyle e vamos botar agora mano, Kickstarter, tá, meter uns dribles aí pra ver se ajuda a gente também, eu nunca usei, achei esse nosso modo carreira até o momento. O problema é que o nosso Rebelde caiu pra 65%, eu acredito por conta do treino, depois eu mostro pra vocês o treino que eu acabei fazendo aqui, mas talvez eu tire alguns treinos e deixe só Rebelde tentar fixar ali o Rebelde e a gente ganhar o máximo possível de pontos nessa personalidade. O jogo agora é contra o Novo Horizontino e já é pelas quartas de final, olha que interessante, Palmeiras e Grêmio Novo Horizontino, São Paulo e, mano, o Santos tomou uma taca da gente e ainda passou em quarto colocado ali ó, e aí, vai pegar o São Paulo, Bragantino e Ituano e Mirassol e Corinthians aí, o outro jogo. Então temos aqui os quatro grandes de São Paulo e as quartas do Paulistão. Tudo pronto pro jogo contra o Grêmio aqui, hein, time completinho, Dudu, mano, e ele não bota o Zé Rafael, né, deixa o Rios jogando todos os jogos. E o Palmeiras já parte pra cima do Grêmio aqui no Novo Horizontino com o Lucas. Segura a bola aqui, o cara veio aqui em cima da gente, carregou, escapou de mais um. Bola no Dudu, é isso aí, Palmeiras, trabalhando bem a bola, ó. Veiga, tentou o chute, Lucas, achou o Martinho, o artilheiro bateu pra fora, geralmente ele não perde, mano. Olha, boa a bola pro Marcos Rocha, ele toca no Martinho, vai o Martinho, quase, quase, quase. Ó, cruzamento no meio da área, tirou o César, voltou pro Veiga. Lucas. Bola lá do outro lado agora. O Piqueires, o Palmeiras vai rondando a área ali do Grêmio, Novo Horizontino, quase que chegando o Martinho. Boa recuperação, Martinho, solta no Lucas, foi um pouco forte o passe. Olha que boa bola, fechou bem ali o Gomes. Vai, Lucas. Escapa bem do primeiro aqui. Tem que entrar Martinho, tem que entrar Martinho. Boa bola pra ele. Martinho de cabeça no cantinho, o Jordi pegou, velho. Saiu meio estranho ali, né, o domínio do lateral, ali do zagueiro, sei lá. Deu certo ainda. Ou não. Olha o goleiro. Ai, ai, ai. Ai, 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 saiu bem. Olha, chegando o Grêmio aí. E o chute, caramba! Opa! Gol! No primeiro ataque do Grêmio, Novo Horizontino, os caras marcaram, velho. Acabou lá do Marcos Rocha, eu não sei se foi falha do Everton, ou se foi meio que um chute indefensável mesmo, vamos ver. Ele bateu bem, né? Não dava mesmo pra pegar. Olha a zebra, se a gente perder a gente tá fora do Paulista, mano. Tem que ficar ligado. Boa bola. A gente leva pra dentro. Solta no Martinho, o Martinho devolve o nele. Vai, Lucas. Achando espaço aqui. Solta. Ai, passe errado era o Veiga, mano. Vamos ver o que o Abel Ferreira vai aprontar pro segundo tempo. O Palmeiras precisa aí empatar o jogo, hein. Pelo menos empatar. Rios recuperou. Martinho. Dudu. O que o Dudu vai fazer, mano? Segura. Pô, bola. Lucas. De fora, dá o chute. Jordi. De novo vem o Grêmio Novo Horizontino com o cara que marcou o gol. Que bola. Olha o Marlon bateu. Caramba, gol. Olha a zebra acontecendo. 2x0 pros caras, velho. 2x0 pros caras. O Palmeiras tá numa situação muito complicada. Caramba, velho. Entrou o Arthur, saiu o Marcos Rocha. Agora o time vai botar o time todo pra frente. De novo eles vêm chegando. Não é possível! Everton. Rapaz, que isso, mano. Que eficiência desse time, né? Chega pouco, mas quando chega quase marca. Ou marca. Marlon. Ai, ai, ai. E olha só, agora o Palmeiras tá meio desorganizado, mano. Boa recuperação. Saiu bem. Boa. Vamos, 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 vamos. Bola pro Arthur. Arthur devolve no Lucas. Lucas, toca no Martim. Vem com o Arthur o cruzamento. Tira, briga. A gente fica com a bola. Escapou. Bateu colocado. Jordi de novo. Escanteio. Vem o cruzamento bem aberto. Cara, que partida desse goleiro aí. Na moral. Vai, Lucas. Faz a finta. Leve pro meio na hora do chute. Cara, não é possível, mano. A gente vai ser eliminado. É, senhoras e senhores. A zebra aconteceu. O Palmeiras foi eliminado pelo Grêmio Novo Horizontino, velho. Cara, inacreditável, mano. Inacreditável. Tô chocado, mano. Tô chocado. Cara, tô chocado. O time não jogou nada. Assim, não é que não jogou nada. Até começou bem. Mas o Grêmio Novo Horizontino, quando chegava, destruía. A gente chutou mais. Eles tiveram mais posse de bola. Cara, que que foi isso, Palmeiras? Zebra gigante. É, mano. Eu sonhava, pelo menos, com uma final aqui, hein. O Mirasol também eliminou ali o Corinthians. E o Tuano tirou o Red Bull Bragantino. Cara, e o São Paulo tirou o Santos. Olha, caminho aberto aí pro São Paulo conquistar esse título aqui. Bom, agora a gente vai responder aqui, ó. Focando. O Rebelde. Mas, cara, que derrota, hein. A gente tava impecável no Campeonato Paulista. Jogando bem. A gente teve aquele empate contra o último colocado do nosso grupo. Mas foi isso. O resto do time tava muito bem, mano. Aqui, zebra gigantesca. E eu sonhando com uma final. A gente tá até aqui em destaque como os maiores acidentes do Campeonato Paulista. Mas a gente foi embora, né. O que é triste. Agora, Libertadores aqui rolando. O sorteio dos grupos. Vamos dar uma olhadinha. Nosso grupo tem o Racing Club. Tem o Alcas. E o Nublense é o grupo A, tá. O grupo B tá aí. O grupo C com o Barcelona. É, não o Barcelona, Barcelona. Mas vocês entenderam. O Flamengo ali, né. No grupo D tem o Grêmio com o River Plate. Um grupo difícil, hein. Ó, um grupo complicado. O grupo do Botafogo. O Argentino Juniors. Tem ali o Independiente Del Valle. O Liverpool. No grupo F tem o Bragantino. No grupo G tem o Fluminense do Brasil. E no grupo H, o São Paulo. Então, todo grupo tem um time brasileiro, né. Só pra confirmar, acho que é isso mesmo. Todo grupo tem um time brasileiro, então. Na Libertadores aqui. Bom, depois dessa decepção, vamos cortar o cabelo, então, né. Fazer um bom e velho moicano. E também vamos mudar a nossa chuteira. A chuteira que a gente vai usar aqui no decorrer dessa temporada vai ser essa Nike aqui, que é bem bonita. Acho que a gente já até usou ela. Também eu vou botar a nossa meia como a gente usava antes, né. Tem um problema das tatuagens, que eu não consigo botar aqui, velho. Então, assim, antes a gente tinha tatuagem, agora não, né. Mas se vocês quiserem, aí eu posso voltar com a meia alta. Porque daí, tá, pô. Não dá pra ver a parada da tatuagem, né. O que vocês acham? Vamos assim mesmo? Bom, rapaziada. Só pra vocês terem uma ideia, o que aconteceu no Campeonato Paulista é coisa de maluco, tá. Então, mano. Na semifinal, o Mirassol eliminou São Paulo e o Grêmio Novo Horizontino eliminou Ituano. Essa foi a final. Ou melhor, vai ser a final. Vamos descobrir quem vai levar. E, bom, o campeão foi o Mirassol. 3x1 na grande final contra o Grêmio Novo Horizontino. Lembrando que, na fase de grupos, o Mirassol estava no nosso grupo. E a gente acabou vencendo eles, né. Eles ficaram em segundo, mas os caras levaram esse Campeonato Paulista, que foi bem aleatório. Parabéns ao Mirassol. Que maluco isso foi essa, mano? Eu ainda estou triste pelaquela derrota, velho. Na moral. E temos mais times já querendo a volta do Lucas para a Europa, né. Se liga. Aqui, o Villarreal, lá da La Liga. E também o West Ham, da Premier League, né. A gente estava jogando na Premier League, então os times da Premier League querem muito o Lucas aí de volta. Mas estamos bem aqui no Brasil. Agora temos nossa estreia pela Libertadores. Olha que da hora, velho. Vamos pegar o Alcas fora de casa. E aqui o negócio do treino é o seguinte que eu falei para vocês, ó. Deixar só diligente. Aí eu teria que tirar isso aqui, mano. Tirar esses outros que não são diligente e só fazer treino diligente. O problema é aquilo que eu falei para vocês. Eu não consigo botar mais diligente. O jogo não me permite, ó. Isso aqui é tudo diligente. Fica bloqueado. Não está bloqueado, não. Eu consigo fazer agora. Antes estava bloqueado. Pô, eu estou maluco. É, eu não consigo botar. Se liga. Não dá, ó. Não vai. Ó, isso aqui não é diligente. Isso aqui também não é diligente. Isso aqui é diligente. Está bloqueado também. Não consigo. Não tem jeito. Aqui na cobrança de falta não é diligente. E esse aqui, ó, também não é diligente. Então, cara, só posso usar dois diligentes. Então vamos fazer assim, tá? Simular aqui. A gente ganha os pontinhos ali. Com a Bel não ganha tanto, né? Mas pelo menos a gente vai enchendo só em Rebelde. Cara, vamos para a nossa estreia na Libertadores. Então, esse é o time que vai para jogo aí fora de casa. Falcas já vai vindo para cima aqui, ó. Logo de início. Passei errado o Piqueires. Deu certo. A gente tocou de costas para o Rocha. Eita, Marcos Rocha. Vambora. Boa bola para o Marcos Rocha. Ele se manda. Soltando o Lucas. Lucas acha o Martinho. O Martinho demorou um pouco para o chute. Agora uma coisa interessante. Acho que a gente não jogou um jogo à noite, mano. Só de tarde, né? Desde que a gente veio para o Brasil. Os caras têm um cano, hein? Não é o cano que a gente conhece para o Nens. Mas só de ler o nome cano já dá um certo favor aqui, né? Se ele for tão bom igual, então... O Piqueires foi bem agora. Pô bola. Aí dribla de cabeça ali, sai na moral. Não. Que não é esse. Foi bem. Os caras chegando. Monteiro com liberdade. Eles estão em uma pressão inicial. Não. Qual a chance disso, velho? Todo Alcas. Agora olha isso, mano. Nossa, mano. Que azar, velho. A bola explodiu no Gustavo Gomes. Explodiu no jogador deles e voltou certinho para o maluco fazer o gol. Cara, que azar gigantesco do Palmeiras aqui. 1x0 Alcas. Vai, Lucas. Faz a finta. Vai, Martinho. A gente segura aqui. Veiga solta bem. Boa. A gente escapou do lateralzinho lá. Faz a finta. Tocando o Martinho. Martinho deixou para o Veiga. Golaço. O Palmeiras empata logo em seguida. Golaço do Veiga. Linda jogada trabalhada. A gente não conseguiu fazer isso contra o Grêmio no Verus Antunes, né? Não funcionamos. Mas aqui já funciona. O trio já começa bem. Cara, eu queria fazer realmente um quarteto ali, né? Porque a gente joga com dois pontas e o Veiga avançado e o atacante. Então, mano. Por enquanto, nesse início de temporada, o Rony, que às vezes joga pelo outro lado, ou o Dudu, não conseguiram entrar nessa sintonia que Veiga, Lucas e Martinho estão. O Palmeiras vem pelo meio agora. Boa chegada, Moreno. Marcos Rocha. Lucas colocadinho! Golaço! É gol dele. É gol do Palmeiras. O Palmeiras vira a partida. O Camisa 10 mandou lá do outro lado, mano. Que isso? Olha isso. Perna esquerda funcionou muito. Sem chance para o goleirão. Bola para o Martinho. Que bolão, Martinho. Rafael Veiga. Bateu. Pegou o goleiro. Descanteio. Bola lá no meio da área. Ajeitou o Veiga para o Lucas. Manda lá. Olha o Richard Rios! Gol! É mais um do Palmeiras. Três. Três a um. Bola na área. E o Lucas dando mais uma assistência, né? Olha como foi bem o Veiga, velho. A gente faz o cruzamento na medida. O Rios, cabeça, nem tão alto, acho. Foi bem. Deu mole ali no zagueiro. Lucas escapou bonito. Lá vai ele. Vai bater travado. Descanteio. Faz o cruzamento. Tirou o cano. De novo a bola. Lá do outro lado. Tira agora o jogador ali do Alcas. Boa bola. Boa recuperação. Escapa na pedalada. Vai vindo pelo meio ali. Perdemos no corpo, né, mano? Lindo a recuperação do Piquelês. Olha o Martim. Ai, mano. Mandou essa bola muito ruim. A gente conseguiu ficar com ela. Cruzou atrás. Tira o zagueiro. Veiga, Martim, tabela com Veiga. Estou impedido. Tem que sair daqui. Luan. Vem Palmeiras de novo. Finalzinho do jogo. Caiu o Dudu. Dudu. Dudu segura. Cruzou. Mal. O Juiz apita. E o Palmeiras vence na estreia 3x1. Começou tomando um susto ali numa jogada de sorte do Alcas. Aí deu tudo certo. E foi a nossa estreia, né, na Libertadores, mano. Com nota 10, né? A gente marcou um gol e deu uma assistência. Uma excelente estreia. Bom, aqui... Vamos responder isso aqui, tá? Tava elogiando a nossa... A nossa partida aí de estreia de Libertadores. E, bom, olhando o calendáriozinho agora, mano, eu acho que a gente vai estrear no Brasileirão também. Não vai aparecer nenhum jogo de Libertadores nessa semana. Então, a gente vai descansar uma semana, focar e ter a estreia no Brasileirão. Da hora, mano. Estrear nesse episódio aqui, então, na Libertadores e no Brasileirão. O primeiro jogo vai ser contra o Criciúma lá, na casa dos caras. O treino, vamos continuar assim, velho. Vamos continuar assim. A gente ganha moral suficiente pra jogar ali, ó, pra ser titular. E a gente vai focando só em Rebelde. 66%, não é possível? É, a gente tem que ficar acima de 65%, é isso, né? A gente tem que ficar acima de 65%. Então, bora pra estreia contra o Criciúma lá, hein? E começa, né? O Tigre sai com a bola, velho. Criciúma aí com a bola, estreia do Brasileirão 2024. Que da hora, velho. Que da hora, hein? Vamos lá, o meu sonho era isso, mano. Jogar a Libertadores, jogar o Brasileirão. E aqui a gente tá realizando esse sonho. Depois de excelentes temporadas lá na Europa. Os caras já vão vir, né? O Criciúma vem tocando a bola direitinho. Vai chegando, Felipe Matheus. Boa, Gomes. A gente escapa aqui. Já solta no Veiga. Veiga toca no Martinho. O trio é poderoso. Veiga solta aqui no Rony. Vem o Lucas. Três dedos procurando o cantinho. Ele marca na estreia, senhoras e senhores. E que bonito o gol, velho. E que bonito o gol, né? Contra-ataque perfeito. Um três dedos. Sensacional de fora da área. Sem chance pro goleiro, mano. E aí depois só tomar um chazinho ali e tá tudo certo. Bonito o gol. E esse jogo é à noite, né? Acredito eu. É, pela eliminação. É à noite finalmente, cara. Eu prefiro jogar à noite. Acho a eliminação melhor. E lá vem ele de novo. De atrás pra dentro. Vamos tentar de fora da área, mano. Do céu. A gente tem que chutar mais mesmo. A gente chuta muito. Escapou aqui. Já leva, toca no Rocha. Aí, não deixa a bola passar não, Marcos. Linda, fiquei isso. Deixou o cara no chão, mano. O Veiga que tá na bola, hein? É, o Veiga na bola. Vamos ver que ele vai aprontar. Vem o cruzamento. Olha a cabeçada do Moreno. Quase, quase, quase. Rapaz, adiantou mal a bola ali. O zagueiro. Deu mole, Martim. Vai tocando a bola. Veiga. Ah, Veiga. Deu uma demorada ali, velho. Veiga, toca no Lucas. A gente gira. Acha o Marcos Rocha. Vem a tabelinha. Ia driblar, não deu. Olha. Éder, bateu bonito. Nossa, o Palmeiras tem tomado muito gol, né? O Éder é brabo, pô. O Éder é brabo. Mas bonito o gol do Criciúma, cara. Os caras tocaram bem. Eles geralmente vêm por esse cantinho ali, né? Tira do Everton. Tudo igual o jogo. Criciúma não vinha fazer uma boa partida. Mas os caras conseguiram empate no finalzinho do primeiro tempo. Olha o vacilo da zaga do Palmeiras. Lá vem de novo com o Éder. Tem a chance de virar. E ele vira. O Criciúma vira a partida, mano. Eu acho que foi o Richard de Rios. Perdeu uma bola que não pode. De 2x1 para o Criciúma. Olha isso. E aí pegou toda a zaga exposta, né? Não foi nem culpa da zaga, mano. Foi culpa do Richard de Rios ali que errou. O Abel já mexe imediatamente e bota Lucas e Dudu no mesmo lado, né? Aqui é o Lucas e o Dudu aqui, velho. Vamos ver se vai dar bom esses dois juntos. Ah, era por cima, mano. De novo, hein? O Criciúma vai fazer o terceiro. E o Palmeiras desligou o segundo tempo. Cara, que virada do Criciúma que acaba de chegar na Série B, né? Os caras vão metendo 3x1 para o Palmeiras. Cara, o primeiro jogo do Brasileirão. Que doideira. Vamos para cima. Procura o Martim. Se ele tocar no Dudu, não deu. Tem o Dudu agora de novo aqui. Vai rolando tabela. Martim que girou, bateu para fora. Olha o Veiga. Bola para o Lucas. A bomba! Gol! Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos embora em busca aí da virada. Mas olha que patada, mano. Sem chance. O segundo encostou ainda, hein? 3x2 para o Criciúma. Vamos que dá, vamos que dá. Chega aqui, ó. Na bola. Isso. Vamos, Palmeiras. Rony. Lucas toca no Martim. Ele gira. Dudu! Faltou no Lucas a batida. Pegou o Gustavo. Mano, eu podia ter chegado mais perto. Eu não esperava que o Dudu ia dar aquele passe. Descanteio. Olha o cruzamento! Que isso? Está valendo tudo isso? Que isso, mano? Como não entrou? E agora dá o contra-ataque do Criciúma, né? Cara, inacreditável aquela bola, velho. Inacreditável. Vamos. Dudu. Martim. Lucas. Veiga. Martim. 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 Gustavo! O homem decidiu fechar o gol. Que milagre. Que milagre. Ele vai dando 3 pontos para o Criciúma, velho. Cara, que isso? Que defesaça. Olha o cruzamento. De novo, o Romulo tirou. Cara, não acredito que o rebote for com eles. Cara, a bola fica com eles no finalzinho. A gente não vai conseguir dar o último ataque. O Criciúma ainda tem a última chance do jogo, velho. Inacreditável. Acabou. O juiz apita. E na estreia do Brasileirão, o Criciúma vence o Palmeiras por 3x2. É, rapaziada. Nota 10. Jogando bem. Marcando gol. Mas não conseguimos evitar a derrota do Palmeiras. A gente já detectou aí que o time ia se dar um apagão, né? Na zaga, no sistema defensivo, né? E acaba entregando aí. Perdemos as quartas. O Paulistão e agora a estreia aí no Brasileirão. Isso a gente tem que ficar ligado, né? Para essas coisas não acontecer. Inclusive, a mídia está aqui, ó. Criticando a Belzinha, hein? Mas vamos deixar aqui, ó. Mano, não importa a resposta. Eu sempre vou responder rebelde. Só pelo objetivo, velho. Então a gente deu até uma resposta ali, né? Rebelde, vamos dizer assim. E aqui, de novo, ó. Sempre rebelde. Cara, a notícia boa desse episódio aqui, velho. Já que chegamos a 95 de classificação geral. A gente ganhou um pontinho, velho. Isso é bom, né? Nosso modo carreira de jogador lá na Europa, a gente não conseguiria ganhar mais. A gente estava no limite. Aqui a gente chega a 95. Eu acho que pode até subir mais. Inclusive, nosso status é um dos melhores do mundo. Isso é fato. A gente concorda. E, cara, em numeração a gente não tem que falar, tá? Em números, né? A gente tem nove partidas, nove gols e seis assistências. A gente vem fazendo a nossa parte. O Martim aqui também vem bem. Rafael Veiga. Está faltando um pouco ali do Rony e do Dudu. Ele está um pouco sumido. Olha a nossa personalidade, a gente está esperando aqui desbloquear mais um pontinho aqui para a gente conseguir usar mais um PlayStyle Plus. Mais um PlayStyle, na verdade. Mas, ó, nosso... Cara, como que caiu? Foi para 64%, velho. Como? Caiu ali o nosso Rebelde. E a gente vai ter mais um jogo agora pela Libertadores. Está contra o Nublense. Mas isso fica para o próximo vídeo. Nesse episódio eu vou triste. Na ação do Paulista. Estreia na Copa do Brasil. A gente perdeu. Pelo menos a estreia da Libertadores. A gente mandou bem. Tamo junto e até mais.